Amigos do canal, em nossa passagem por Camaçari, escolhemos uma hospedagem deliciosa na pousada Galeão Pirata, localizada na beira da praia de Jauá, a uma distância de 13 quilômetros do aeroporto de Salvador. A pousada oferece 13 quartos modernos, todos equipados com comodidades como ar-condicionado, frigobar, banheiro e TV. Com o atendimento muito bom que recebemos, ficamos muito à vontade para produzir este vídeo, recomendando o local. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! A pousada se destaca por oferecer muita diversão, tanto para adultos quanto para crianças, proporcionando uma experiência lúdica e agradável para os seus hóspedes. Algumas das comodidades e atividades oferecidas incluem as piscinas adulta e infantil, onde os hóspedes podem desfrutar de momentos relaxantes, permitindo que as crianças se divirtam com muita segurança. Como uma pousada situa-se de frente para o mar, os hóspedes possuem um acesso exclusivo para a praia de Jaguar, tornando ainda mais conveniente desfrutar do sol e do mar. A pousada oferece uma temática, e muitas atividades relacionadas à pirataria, o que pode ser especialmente empolgante para as crianças. E por que não para os adultos? Aqui, na pousada Galeão Pirata, sua estada será inesquecível e repleta de aventuras. Galeão Pirata, sua estada será inesquecível e repleta de aventuras. Galeão Pirata, sua estada será inesquecível e repleta de aventuras. As pessoas contam com um delicioso café da manhã, rico, sortido e balanceado, com o cardápio elaborado pela nutricionista da casa. Troca de roupa de cama a cada dois dias e toalhas conforme a necessidade do hóspede. A pousada dispõe de estacionamento gratuito, piscina adulto infantil e um portão de desembarque direto à praia, proporcionando um bom mergulho de mar. Além disso, podemos contar com trilhas matinais, a pé ou de bicicleta, pelas areias da praia, em busca do tesouro perdido, além de atividades de hidroginástica. Tudo isso onde a maré e as piscinas naturais nos convidam a viver o melhor da vida. Tchau! 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 A pousada Galeão Pirata Acomoda desde um casal até uma grande família. Oferece três opções diferentes de suítes, entre elas a Standard, a Superior e a Master, que tem uma belíssima vista para o mar. E todas contam com TV de 42 polilhadas, frigobar, ar-condicionado, chuveiro elétrico, cortina blackout e Wi-Fi gratuito. Tchau! 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 lá que o pequeno Narcélio, aos 10 anos de idade, assistiu ao filme O Barba Negra e se apaixonou pela vida dos piratas e pelos mistérios do mar. Anos depois, essa paixão o levou à criação da pousada Galeão Pirata na Praia de Jauá em Camaçari, na Bahia. A pousada é uma verdadeira imersão no mundo dos piratas, com mesas que lembram um galeão, um timão e um restaurante decorado com quadros de expedições piratas e um enorme mapa do tesouro. Os hóspedes podem desfrutar de pratos especiais, como a mariscada, os rondeles e peixes fritos, além de drinks famosos, como a caipirinha e a cervejaria artesanal Galeão Pirata, feita pelo próprio Narcélio. Carismáticos, como o pirata ladrão de tristezas, a imediata chefe Helena também é responsável pelas deliciosas receitas, que garantem uma experiência inesquecível. A pousada Galeão Pirata convida todos a embarcarem nesta aventura e descobrirem os tesouros da delícia que oferece. Nós gostamos e temos certeza de que você também vai gostar. Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a fora do rio Oiapoque, no Alapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de mil praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!